Hoje é mostrar a lanterna aí que muita gente estava com dúvida e querendo saber cada um aí que ele só apresentasse para a gente. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta e compartilha. Olha, eu sempre uso essa daqui, né? Ela é, essa lanterna aqui, ela é de, esse material aqui, ela é de inox. E ela, a resistência dela é boa porque não, ela não tem problema com queda. Com queda, se cair não há problema nenhum e também de água, né? Caso de chuva, essa aqui é muito resistente, essa aqui, ó. Ela, e a lanterna é muito boa, essa daqui. Mas um amigo, um amigo me fez uma dessas aqui, para mim tirar a qualidade dela e a resistência. Se era melhor, é comparar com aquela outra. E, em virtude dessa daqui ser boa, que é de ferro, mas eu já achei que essa outra aqui deu melhor. Ela é mais resistente, essa preta aqui. Porque, essa daqui é pilha média. É três, mas é pilha média. Essa daqui é, é três pilhas grandes. Mas, e, a luminária dela é melhor, e é mais resistente, e mais, é durável. Que as adaptadas, né? Que essas adaptadas, que hoje ela é adaptada, que fizeram. Tem como abrir ela bem, só para mostrar um pouquinho. Aí, ó, mostra aí para o pessoal aqui. Olha isso aí. Ó, olha. Elas são três pilhas. Essas três, três tipos de pilha aqui, né? Aí, eu uso a Duracell, que é uma pilha resistente. Aqui, para mim. E aí, a gente que mora no interior, fica mais, fica mais, é, tranquilo com esse tipo de pilha. É um material bom, que ele é mais resistente. E ela, e ela é, ela é muito boa, essa lanterna aqui. Ela foi adaptada, foi feita, né? Adaptaram ela, eu gostei muito. E hoje, eu estou usando mais essa lanterna aqui, porque, ela é melhor. Eu achei ela melhor, do que, essa outra. Essa adaptada aqui, eu achei ela melhor. E hoje, eu uso ela. E hoje, eu uso essa aqui. E aí, eu achei melhor, do que, essa outra aqui, ó. Essa daqui. Eu usava essa daqui. Ela é uma lanterna muito boa. Mas, essa daqui, para meu uso, hoje, eu uso mais essa daqui. Ela é incomparável, com essa outra aqui, ó. Ela é mais resistente. E a luminária dela, é mais clara, é melhor. E é mais longa. A visão dela, é melhor. A luz dela, é melhor. E mais econômica. Ela é mais econômica, essa lanterna aqui, do que essa outra aqui. Então, eu uso muito esse tipo de lanterna aqui. Que ela é adaptada. Boa. A lanterna é boa. E, para mim, foi aprovada essa lanterna aqui. Ela é de três pilhas, né? Três pilhas. Três pilhas grandes. E de cano, com cano TVC. É cano. Ela adaptou ela para mim, de cano. O cano TVC, com o acendedor aqui, ó. No fundo da lanterna. A lanterna é muito boa. Boa demais. O pessoal tinha muita dúvida, hein? Em ver em que jeito era essa lanterna aí. Você estava falando do outro vídeo lá, o pessoal ficou muito na dúvida aí. A lanterna é boa. É, apresentou o pessoal. Boa, essa lanterna. Boa mesmo. Essa daqui é porque ela pode cair. Ela pode chegar a cair no chão, dentro d'água, você pegar uma chuva. Ela não molha. Essa outra aqui também não molha, não. Porque ela é isolada, né? A gente isolou ela todinha. Aí não entra água, não. Nós só andamos com as duas, né? Eu sempre ando com as duas lanterna. Porque é mais resistente. Porque se você andar com duas, você está mais... E a vantagem. Porque eu... Eu gosto... Sempre eu gostei. Agora, depois que foi feita essa, eu já estou gostando mais da lanterna. A pilha do que a energia. Porque a energia, você carrega uma lanterna grande dessa daqui, ela não dá para você caçar a noite toda. E essa aí era a energia, né? Era a energia. Era a energia. Aí foi adaptada para a pilha. Aí hoje, não. Eu compro um carrego de pilha. Ah, é muito durável. Dá tempo. Dá tempo. E eu caço a noite todinha. E cachorro. É, iluminando com ela. Aí eu sempre uso as duas. Porque no caso de uma... Eu sempre uso uma quando a caça. Seja uma caça que seja alta. Eu... Essa daqui fica na reserva. E eu uso mais essa daqui. Para me encaminhar, para me iluminar. Porque essa é uma lanterna muito boa. Essa daqui. Aí eu sempre uso as duas. Mas você está levando qualquer uma das duas. Tanto para cachorro quanto para espera. Para espera. E agora para todas as duas eu levo. Tanto uma para... Para usar na cação de cachorro. Como eu vou para esperar a despingar. Eu levo sempre com todas as duas. Dentro do Mocó. Com todas as duas. Aí eu sempre alumei mais que essa daqui. Porque a tocha dela é melhor. Para você se ver. É melhor. E é mais... É mais longa. Essa daqui não. Essa daqui é mais espalhada. E... E a vantagem da... Da luz. Porque essa luz aqui é amarela. E essa aqui é branca. A lanterna é muito boa. Mas eu ando com as duas por causa disso. Mais por prevenição. Porque pode uma que esteja o carrego mais velho. E a outra seja mais novo. Mas todas as duas são boas. E resistência. Eu gostei mais da pilha. Do que da energia. A energia é socorro. A energia é socorro. A energia você anda com a lanterna. A energia você... Duas horas. De você ligado andando com ela. Ela vai se acabando. E a pilha não. Muito boa essa lanterna. Um abraço aí para o Jailson. Para acompanhar a gente. O Elton Duarte. O Elton Duarte. Tenobi. Vanildo Souza. João Pedro. Marcos Jasinski. O Antônio Carlos. Elvis. O Arlande. Arlan Dias. Miguel. Valeu pessoal. Se quiser ver mais vídeos como esse. Clique nos vídeos que estão aparecendo. Tchau. 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 Obrigado.